Pega os papeles, pega os papeles, pega os papeles, pra formar um Achele Pega os papeles, ok, quando eu quero Pega os papeles, pega os papeles, pega os papeles, pega os papeles Dá nos papeles, dá nos papeles, o que é o que é? Dá nos papeles, dá nos papeles, dá nos papeles, dá nos papeles, pa fumar um gachel Já não fumo porros pequenos, pega três papeles por menos Cheio fasto pequeno no gokeno, sem total não me vai a pôr cego Aí só só fumo triturbo, como pouco ponto biturbo Só fumo porros bem gordos, tanto que o beijo todo turco Chicho, bota de algodão meu por menos, é só que texe e não mide nenhum dedo Nada de cañitas, vei de só leños, vei de xe tío que é o deseño Que se dese o tamanho, é xe não vale para nada, que se não leva nada a texar Veni, xe se queres, pero não prometo nada, igual que ando me chegue, xa non xa volve a passar Chicho, eu somos os putos pulmões, entre ele e eu não fazemos nenhum pulmão Mas é que fumamos, não se volve, ainda que se é o puto revolver Ei, nia, é xe que me está ponendo tenxo, todo dia para atacar e ir porro ben denxo Tenho um defeito para costos e chulo te faz lá que sou vencado e eu realmente o presuposto Ei coño, esse canuto, nos lábios não me dura um minuto Eu en cada um que pago menos de um gramo não voto Despois de fumar eu quedo roto Eu quero que se procure um borrado Estou fortindo todas as cartas Tenho é feito coa parado Quere que eu encontro meu secreto, pero... Não, não é um mistério É o que eu quero Não é um secreto É moi sincero Não é um mistério É o que eu quero É o que eu quero Que peço papel Que peço papel Que peço papel Pra formar uma chel Que peço papel O que eu quero Que peço papel Que peço papel, eh, que peço papel, eh, que peço papel Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri